E aí, pessoal! Aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje vou trazer uma dica aqui bem importante para vocês e explicar aqui se pode e como pode colocar ovos na chocadeira de tipos diferentes. Por exemplo, você tem uma chocadeira apenas e cria patos, cria ganso, galinha, angola, perua, enfim, essa mistura toda. E você tem os ovos ali e quer botar nessa chocadeira. Porém, muita gente aí sabe e quem não sabe vai ficar sabendo agora que alguns cuidados são diferentes entre a incubação de ovos de aves aquáticas e ovos de galinha normal, galinha, peru, guiné, enfim, certo? Então vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão fazer para não ter problema. E eu vou explicar aqui também aproveitando já que ovos de pato e ganso eles tiram em dias diferentes da galinha. Então para os pintinhos não sair e ficar ali sujando os ovos que ainda vão sair, essas coisas. Então vou dar uma dica aqui para vocês que vai servir bastante. Isso eu garanto. Então primeiro eu vou explicar como pode colocar todos os ovos juntos, quais os parâmetros, configurações usar e depois eu explico para vocês como é que vocês vão fazer para todos nascerem num dia só, beleza? Ou em um período aí máximo de três dias, porque ganso e pato variam um pouco aí. Algumas ovos aquáticas variam entre dois e três dias de diferença, certo? Nunca é exato como uma galinha. Então você vai fazer o seguinte, a umidade pessoal para ovos de galinha, aqui eu uso entre 60 e 65, certo? Se você usar aí no início da incubação acima de 52, 54%, você não vai ter problema, beleza? Você pode no início da incubação usar tranquilamente o parâmetro aí, a configuração, a taxa de umidade, enfim, entre 52 e 60, 65% tranquilamente, beleza? 52 no início aí, nos 18 primeiros dias, nos 15 primeiros dias, não está baixo, é tranquilamente pode usar aí, certo? Então, já para ovos de aves aquáticas, o recomendado é sempre acima de 70%. E é isso aí que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, você quer colocar ovos de galinha e de pata, certo? Então, você vai fazer o seguinte, se você tem como calibrar isso, alguma coisa que verifique aí a umidade no interior dessa ficadeira, então, você vai usar e vai regular ela para que fique aí em média 70%, beleza? 70%. Você não vai ter problema nessa taxa de umidade para tirar ovos de ganso ou de pato, ou de pata no caso, certo? E também se você colocar ovos de galinha, ovos de galinha é sempre, eu uso sempre abaixo de 65%, mas só que tem uma chocadeira da agroteca aqui que eu tirei em 70% de umidade e não teve problema, a agroteca aí que parou de fabricar chocadeiras, enfim, ainda é mais, eu sempre usei 65% a 60%, certo, pessoal? Do início até o fim. Então, se você usava 60% ou 65%, você vai passar a usar 70%, agora não passa disso não, porque os pintinhos vão nascer, se chegar 85%, 90%, os pintinhos vão nascer um pouco mole, vão ter um pouquinho de dificuldade de romper a casca, nos últimos dias, pessoal, a umidade pode passar até 75%, 80%, vamos supor, os pintinhos vão sair faltando 3 dias, então, hoje eu já posso botar a umidade 75%, 80%, eu garanto a vocês, não vão ter problema algum, a umidade alta demais só ocasiona problema nos 15 primeiros dias de incubação, depois dos 15, a umidade você pode subir para 80% aí, eu garanto a você, você não vai ter problema, certo? Agora, só não pode deixar a chocadeira a ponto de suar, tem gente aí que às vezes fala, a umidade da chocadeira é boa, ela chega a estar suando, isso aí é um problema, pessoal, aí você vai ter muito pintinho morrendo na caixa, pintinho nascendo com problema, é uma infinidade de problemas que causa isso, quando a chocadeira chega a suar, certo? Então, você programa aí, faz alguma artimanha para pegar em 70%, então você vai colocar todos os ovos juntos e não vai ter problema nem com um, nem com o outro, beleza? Agora, vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui todos os ovos juntos, é todos os ovos na mesma chocadeira, aí vamos supor, ovos de perua e angola, eles passam 28 dias, às vezes começam a estourar com 26, beleza? Mas vamos supor, 28 dias, já a galinha, ela é clode com 21 dias, então, vamos supor, os ovos da perua, da pata, elas vão passar até 28 dias, se os pintinhos tirarem, eles vão começar a defecar em cima, vão sujar, e às vezes até morre a embrião, morre ali um fetozinho, por conta disso, que contamina ou evolui bactéria, por conta da umidade do contato ali, daquela umidade dos pintinhos, das festas dos pintinhos com os outros ovos, podem ocasionar problemas, então, você vai fazer o seguinte, tanto o ganso, a pata, angola ou perua, que é mais ou menos a mesma média, você vai colocar na chocadeira e vai deixar lá, beleza? Não coloque de galinha ou de qualquer outra ave que seja inferior a esse tempo. Então, quando chegar 8 dias de incubação, você vai adicionar, certo? Que 3 dias depois da incubação, já liga a rolagem, então, você vai no 8º dia, você vai adicionar os ovos da galinha, certo? Só que aí, você não vai poder rolar, então, para isso, você vai fazer o seguinte, você vai desligar a rolagem e vai virar os ovos, que já estavam antes, vai virar na mão, só basta uma vez no dia. E com 2 ou 3 dias depois, no caso, 2 dias, você liga novamente a rolagem, e quando começar a nascer, pessoal, o intervalo vai ser de ir estourando aí, estourando mesmo, 3 dias de diferença, mas, nem chega a isso não, vai ser 2 dias aí, certo? Então, você vai ter sempre aquela ninhadinha completa para sair da chocadeira, e a chocadeira vai desocupar toda de uma vez, para você colocar uma nova remessa, beleza? Então, por isso, a importância também de você programar aí para sair tudo de uma vez, beleza, pessoal? Então, você usa essa taxa de umidade, a temperatura, você vai usar 37.8, não tem problema usar essa temperatura, beleza? Para qualquer tipo de ovo, eu uso essa temperatura e não me acarreta problemas, beleza? Então, essa é a dica que eu tenho para hoje, pessoal, certo? Espero que tenha gostado. Se você é novo nesse canal, se inscreve, deixa seu like, que tem muito vídeo bom aqui, você for procurar, vai encontrar muita coisa boa aqui, pessoal. Você que já é inscrito, já sabe, deixa seu like, compartilha, que vai estar ajudando muito o canal, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí